Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera, estamos eu e o piteiro, socorro metralha, isso que está acontecendo? O que está acontecendo? Já chega ali, olha lá, dá uma olhada no chat, me chupa Joy, metralha socorro, você é louco velho, mas é o seguinte galera, estamos na série PVP, vocês falaram para mim, metralha vai ter continuidade em uma série, você vai fazer uma série contínua, aonde você vai começar a terminar e tal, essas coisas sim galera, essa serve PVP, ah mas por que PVP metralha, você vai atacar os outros, os outros vão te atacar, eu acho mais fácil os outros me atacar do que eu atacar os outros. Só que lembrando que eu quero dar continuidade nessa série, essa série vai até o fim, se a gente for raidado a gente vai voltar de novo, logicamente que está ligado né mano, né mano, não é não Hancock? É, você está ligado né? É, temos aqui também o Eric, o Hancock e o Matheus, que estamos juntos aqui, e é o seguinte, aqui eu vou fazer agora o que? Eu vou atrás de cristal cara, mas eu preciso fazer umas roupas aí, atrás de cristal é metal, metal tem aqui atrás, não tem o Eric? Tem, tem um pouco aí em cima. É, eu vou pegar esse metal aqui. Mas não é tudo aquilo que tem aí em cima não. Apesar que é bom vir com o Anquilo né? Apesar que eu vou pegar o Anquilo para ir lá em cima. Vamos ver qual que é, 27, 28, Anquilo level, fraldinha. Mas que nem para nós aqui agora que está no início é meio complicado né? Vou pegar metal lá em cima. E galera, vocês vão ver todo o passo a passo. Tem como deixar oito, só oito para mim, fazer o coxo? Oito o que? Oito metral, metal, só a pedra. Não, eu vou pegar lá, eu não peguei ainda. Acho que tem aqui dentro da forda alguma coisa. É, deve ter aí, eu não sei. Eu, normalmente eu... Ahn, e... E é o seguinte, o Eric. Eu sei que ficou aí com o Fernando aquele dia até mais tarde aí, tal. O pessoal, lembra no outro vídeo lá, o pessoal, o Hancock mesmo deve lembrar. É, foi, o pessoal falou que eu dei o use de mim e tal, essas coisas. Fiz um monte de bermute metal, então tá ligado galera. Então agora, ó, isso aí foi tudo na raça. A gente não vai, é, desde que, desde que não tenhamos problemas né? Desde que não tenhamos nenhum tipo de problema. Mas vamos estar aqui galera. Vamos estar aqui curtindo aqui. Fazendo uma série para vingar cara. Tem um, tem um Megalodon ali na frente ali, não sei se é nosso. Eu acho que não é não, ninguém, ninguém domou o Megalodon não né? Eu não. Não né? Eu pedi um para os outros. Você, você, você domou Hancock alguma coisa? Eu domei dois Rex. E domei, só que nível baixo, só um nível 104 que a gente achou ontem aqui. E domamos dois Rex aqui do nível baixo também. Não, é mais para farm, é que nem a gente né? A gente tá com, é, 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 é level de, é tipo assim, bicho com, com level baixo também, só para farm mesmo. Deixa eu recuperar a estamina. Tem, é, eu tenho que aumentar bastante o peso desse cara aqui cara. Os legionários tá, tá em peso aqui ô, ô Matheus, você conhece algum deles? Legionários ou legendários? Legionários. Não, não. Eu não conheço não. Eles, 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 é, tavam no servidor oficial, aí migrou a tribo deles inteira pra cá. Eles te querem, seu corpo nu. Não, aí meu corpo nu é, é só da minha esposa. Querem, querem abusar-lhe. Não, esse negócio de abusar-lhe, não sei o que. Querem usar o seu corpo da maneira melhor possível. Pronto. Acho que eles gostam de um carequinho, acho. Você, você chega num carequinho ou não, ô, 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 ô. Hã? Tá fora, filho. Você é chegado ou não? Não. Não. Galera, aqui, aqui você tá ligado, né? Aqui é, 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 é que o Fernando não tá aqui ainda, senão já ia começar a bagunça, né? Fernando, infelizmente, aí galera, ele tá até mais tarde, né? Ele vai, ele vai ficar até mais tarde no serviço e tal. Aí é, pô, pelo menos ninguém fica me chamando de galo. Não, mano, não tá de brincadeira que esse, que esse bicho aqui vai me atacar, mano. O que eu acho mais, o que eu acho que o bravo é os caras ficarem falando óbvio. Não precisa ficar, né? O besteiro fica falando óbvio. Então, pra quê? Só que isso é amigo, né, Hancock? Caraca, velho, se tu foi amigo, imagina o que é. Eu não falo mais nada. Eu não falo mais nada, mano. Caramba, velho, eu tô tomando, eu tô tomando uma surra aqui do, do Instego aqui, cara, com aquilo. Eita, mata ele. Não, eu tô matando aqui. O cara tá botado, né? É, então vem aqui buscar o Kiko Piteiro aqui em cima, aqui, na parte de cima. Pega aí, ó, aí em cima aí. Isso, pega a carne aí, cara. Cara, eu peguei muita frutinha aqui. Quer pegar as Narcoberry que tá dentro do Instego? Do Instego, não, do... Do Anquilo? Já tô pegando, pera aí. É, pega as Narcoberry aí, depois o resto eu dropo. Você pegou o Metal? Não, o Metal não aguenta, né? O Piteiro não aguenta, né? Ah, o Metal não acertou no cofre. Deixa eu pegar, além de pegar os Narcoberry, deixa eu pegar as sementes que estão aqui. Vamos pegar, pega tudo a semente e guarda, que depois a gente vai ter que usar pra... Pra nossa, como é que fala? Pra nossa estufa. Vamos guardar de limão, essas coisas. É, limão, de cenoura. Essas aí é o que mais a gente usa. Beleza. Deixa eu lá pegar mais Metal. Aí depois, galera, depois que eu pegar os Metal, vou deixar cozinhando lá e vai ser esse farm. Vai ser... Eu vou, tudo que eu for fazer aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês em vídeo. Pra vocês verem que... É, o tio Metal não é forgado não, igual disseram no outro vídeo aí, né? Ah, Metal é só dar um rolezinho e sai fora. Ah, filho de uma mãe, não é assim não. Né, Hancock? Não, você não é afogado, só um pouquinho. Só um pouco, só, né? É. De segunda a sexta? Não, não. De segunda a sexta de... De sábado e domingo é... Ah, então tá bom. Galera, então tamo aí. Ah, meu Deus do céu. E o Hancock também, ele também tá no... Eu nem sei onde é que é a sua base, o Hancock. Perto do gelo. Você sabe onde eu gosto da base? Ah, lá na divisa do gelo, né? É. Galera, a localização que eu fiz a base uma vez, lá no 376, junto com o Hancock, foi lá. Lá na divisa do gelo, um lugar muito bom. Eu ia fazer lá, mas aí o Fernando colocou aqui a... Na divisa do... Na ilha dos herbívoros, então pra mim foi melhor, cara. A ilha dos herbívoros foi um local que eu sempre quis pegar quando eu comecei a jogar a Ark, cara. Sempre foi uma localização boa. Oi? Já tem level pra fazer a geladeira? A geladeira? Já, eu tenho que... Não, não, não. Ah, faz aí. Faz o seguinte, é... Vamos coletar a pedra pra aumentar um pouco mais essa base, tá muito pequena, né? Por que você mexeu nas configurações, Letalha? Pra poder... É... Iniciar o... Colocar fazendo a configuração? Ah, não, então. Eu tava vendo, configurando pra ver se a... Se eu ia conseguir fazer o esquema de aliança. Porque normalmente o pessoal fala que quando você hosteia, você não consegue fazer aliança. Aí eu mexi numa configuração que eu não tinha feito a última vez. Só que infelizmente eu não sou... ADM da tribo, então eu não consigo chamar você aqui pra fazer a aliança. Porque senão eu já ia testar, já tem que esperar o Fernando. Eu não consegui entrar, mas eu não consegui. Ah, então. Porque daí eu ficando como ADM, aí eu faço o teste. Porque quando eu fiz a primeira... A primeira configuração, com aquela opção marcada, eu não consegui... É... Fazer a aliança. Quer dizer, desmarcada. Agora eu marquei a opção. Vamos ver se eu consigo. Se não conseguir, vamos aí tentando, galera. A gente vai tentando aí, configurar o servidor. A ilha dos herbívoros eu vou fechar ela completa. Vou tentar fechar ela devagarzinho. A gente vai colocar um bermute aqui, outro ali. Vamos tentar fazer a base full metal. E os eventos vão acontecer, galera. Uma vez por mês, depois que eu fizer a arena. Eu tenho que achar um lugar pra construir a arena. Na arena eu vou ter que usar a blusa de mim, porque eu não vou ficar farmando recurso. Pra fazer uma arena pra vocês irem lá. É, então. Depois eu e o Hankook a gente vai conversar em off. Ele vai me ajudar a construir a arena. Nós vamos derrubar o servidor por um dia. Nós vamos construir a arena. E depois a gente vai fazer as apostas. As apostas podem chegar até 10k de metal, galera. Isso mesmo. Porra, 10k de metal pros primeiros colocados aí que ganhar as apostas. Então, comece a ficar animado que o Baculho não vai ser um servidor comum, não. Vai ser um servidor onde vocês vão se divertir bastante. E o Hankook também tem algumas ideias boas. Eu também vou ter algumas ideias. Então, juntando duas pessoas pensando, né? Aí fica melhor. Fazer briguinha de Dodô, só pra dar risada. Não, então. Vai ter briga de Dodô, briga de Espino contra Espino. Briga de Giganto contra Giganto. Entendeu? Vai ter de tudo, cara. Vai ter de tudo. Vai ter briga adoidado. Não vai ser coisinha simples, não. Mas... Então, a ideia é fazer uma base que tem um cara com o bicho mais forte. Vem contra um... Bota pra lutar, só pra ver. Então, nós vamos fazer isso aí. Mais uma coisa, galera, que eu queria falar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês depois não falar nada. Tá vendo esse piteiro aqui, ó? Esses piteiros aqui, foi a Carol que tamou. Só que como eu não era... Ah, a Carol aqui. A Carol entrou aqui, ó. Chama a Carol pro grupo aí, ô... Ô, Eric. Chama ela aí, por favor. Então, galera, a Carol, ela tamou esse piteiro. Só que, infelizmente, e como eu não sou... Eu não sou a DM da tribo, eu não consigo colocar ela, cara. Ainda, né? Mas a gente vai colocar. Tô falando aqui com o Fernando pra ver o que... Não, eu não sou a DM da tribo, cara. Eu não sou a DM da tribo, ó. A Carol acabou de entrar, ela vai explicar a situação aí, né? Porque tá ligada, né? Carol? Beleza? Oi. Carol, você acabou de entrar no meio de um vídeo aí, fala oi, gente. Oi, gente. Olha lá, a galera vai delirio. O molecada, o molecada, eu acho que espero o tempo todo pra ouvir assim, oi, gente. Mas, ô, Carol, ó, o... O Fernando não me colocou como a DM ainda. Só a hora que ele voltar. Ah, tá. Mas aí, você vê aí, qualquer coisa fica aqui naquele mesmo esquema lá. Eu tô pegando metal e vou aumentar a base aqui. Colocar ela de pedra mais pra cá, dar aumentada. Porque eu não tentei entrar na conta do Fernando, eu defini. Ele chega pedindo live, live, live. Mesmo eu colocar a conta compartilhada com ele, eu não tô conseguindo. Ah, faz o seguinte, faz o seguinte. Deixa a sua logada. Você consegue logar a sua conta? Sim. Eu consigo logar a minha e a dele ao mesmo tempo. Então, deixa a dele, loga com as duas e entra no servidor com a dele, entendeu? Beleza. Aí você consegue. Só vou botar a água antes que eu morro da sede, eu já entro. Não, beleza. Aí você faz isso aí. Ô, galera, é o seguinte. Deixa eu apoiar o metal pra queimar e eu já vou atrás de pedra também pra gente aumenta. Eu ponho, eu boto, eu faço um regaço e eu sou mil motilidades. Aí a metalha negada conversando uma com a outra, já fazendo, já fazendo, já mando pro babado. Pra aliança. Ah, é assim que funciona, galera. Eu tô gostando disso aí, porque pelo menos aqui, ó, só tô vendo chat em BR, cara. Só BR. BR, BR, BR. Isso que é importante, cara. Né não? Se vocês quiserem carne podre, eu tô com umas 700 aqui. Ué, é bom, hein? Pode ir fazer o... Se quiser carne podre, aqui o alossauro tá fedendo de tanta carne podre que ele tem. Meu Deus do céu, é... É, tá igual a 100, então? Mais ou menos. Ah, então tá bom. Vamos cá aqui. Tá aqui comigo aqui. Ah, ô, cara, ó, domei um alossauro, 72, ó. Aí sim. Aí, galera. Eu vou falar com o EPC. O Rancur que é mó violento, fi. Ah, não é eu, a molequeira que trabalha bem. É, né? Ah, santo, eu achei esse piteiro aqui. 116. É, eu vi. Ah, eu... Sabe, sabe ontem no vídeo lá, você chegou a assistir o vídeo, o vídeo que eu divulguei o server? Não, ainda não. Cheguei. É, eu tava vendo lá, é um piteiro que... Um piteiro level alto que morreu ontem. Level alto? É, level alto. Só que o que aconteceu? Ele morreu, eu acho que no mínimo alguém tamou ele e esqueceu ele aí pra cima. Ou... Ou saiu do servidor e... E tipo assim, saiu do servidor e não foi atrás, entendeu? Tipo assim, ah, deixou... Aí o piteiro ficou on. O que que aconteceu? Morreu. Eu acho que era cento... Na verdade, eu lembro dele morrer no tempo. Era cento e pouco. Eu falei, nossa, aí eu fui ver, deu esse BOzinho aí. Mas isso aí acontece, né? Nas grandes famílias. Aí tem um camarada que fica roubando sela dos outros, né? Cadê o Eric? Ou ele saiu? Eu acho que ele vai fazer o esquema lá. E alguma dica aí, o pessoal aí que tá entrando na tribo, que tá entrando no servo, o pessoal aí, vão dando dica, galera. Do que a gente vai mudar, o que a gente não vai mudar. Pra ficar uma coisa bem bacana. Olha. Fazer alguns narcóticos aqui. Ô, Carol, aí a parte da estufa, essas coisas aí, é bom fazer, não é? Nossa, estufa ajuda pra caramba. Então, aí depois eu vou ver se eu vou atrás de... Como é que chama? Cristal? Aí já vou fazer, é, já vou fazer. E atrás das outras coisas aqui. E a galera que tá entrando no server, galera. Estamos aí com 29 pessoas no server, galera. 29 pessoas no server. Caraca, velho. Olha só, hein. Mas também você tá ligado, né? Todo mundo aí pra ver a Carol, né? Todo mundo que queria ver a Carol, entra no server, né? A hora que... A hora que... A hora que vê o Oi, gente, a molecada endóide. Ah, mas não pode falar perto do Lux, senão o Lux já fica doido. O Ninho, os caras tem ciúme da Carol. Olha lá, os caras tão tamando. Ô, vocês tão tamando aí, nem fala nada pra mim aí. Eu quero tamar junto com vocês também, cara. Eu tô tamando um Cyber Tut aqui. Cyber quem? Cyber Tut, 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 Tut. Olha lá, ó. Entrou o tio Fuzila. Quem que é o tio Fuzila? É bonito, hein? Tá parecendo virar, é. Ó, eu vou... Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Eu vou atrás de madeira, então. Pra fazer mais foundation aqui. Ah, o Luke entrou, não sei. Ah, tá. Ah, se ele entrou, você chama ele pro grupo. Pode chamar. E mais uma coisa, Carol. O que que você acha? A gente fechar ele inteiro é bom, não é? Ah, é ótimo. Mas não dificulta pros caras chegarem na margem e tal com o B. E é o mesmo espaço também pra ele. É que a gente precisa de espaço também, né? Que ele vai fazer efeito. Você vem logo, né? Deixa eu ver aqui. Fazer algumas foundation pra aumentar mais a base. Vou aumentar mais um pouco a base. Deixa eu ver o que que vai faltar aqui. Falta pedra. Vai faltar pedra. Ô, Luke. Oi, o que que é isso? Manda um salve aí pra galera. Salve, pessoal. Aí, ó. Ele entra aí, nem salve, manda. Aí a galera aí tudo assistindo o vídeo. Aí ele entrou. Eu entrei aqui dando porrada na chapulinha porque ele não tinha me convidado. Ah, entendeu. Daqui a pouco, a galera vai tá em peso aí. O Fernando, a hora que ele entrar, ele vai colocar como ADM. Aí todo mundo vai vir pra tribo. Quem? O Fernando? Uhum. Ah, mas será que é ele mesmo? Ou é a esposa dele pra assistir Netflix? Não, entrou no server. Aí sim, hein. Aí sim, chama ele pro grupo, então. Ah, não. É o... Não é o... Ah, é o Cois, o... O Eric. Pera aí. Deixa eu aceitar o ADM aqui. Ô, Carol, você já vem aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. Você só quase matou ele, velho. Pelo amor de Deus. Ó, já sou ADM. Se você quiser vir aqui, Carol, você já pode entrar na tribo. Tá, vou aí. Tô só matando um bronto de piteiro aqui. Pra upar. Ah lá, tudo gay ainda, o Zé Roela fala. É o Fernando mesmo, ou é o Cois? Fernando, olha lá, estrelinha. Tchau. Com Deus. Galera, eu vou esperar a Carol vir aqui, vou colocar ela na tribo, né? Aí, depois que eu colocar lá na tribo, colocar o pessoal, aí eu vou tá finalizando o vídeo, né? Finalizando o vídeo aí, certinho e tal, daquela coisa. Estamos aí com... Olha, um par de piteiro, hein? Tá parecendo escola de aviação aqui. Ontem eu dormi uns level alto, hein? É, eu vi. Eu acho uns rex fêmea pra botar ovo nessa bagaça. Eu só ouço o Matheus falar. Aham, aham, aham. Ele tá perguntando, ele confirma perguntando, você viu? Aham, aham. Concentrado aqui, velho, farmando. Deixa eu ver aqui, eu vou. Ah, na hora que o Mimim entrar, o bicho pega. Aí sim. Não que o Matheus não fale, mas eu tô falando dele e o bicho é louco. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Caramba, velho. Ele é 28, mas tá muito velho. Deixa eu pegar um pouco de pedra aqui. Cara, a hora que você chegar, você me avisa, beleza? Fazer um pouco de coisa, de conversando, de narcótica. É, isso aí, é legal, isso aí, é legal você fazer. Cheguei. Ah, tá, eu vou descer. Nossa, rapaz. Ah, tá. Galera, eu vou estar finalizando o vídeo agora, vocês viram que... E o farm vai ser isso aqui, galera. Tem que dar anclay nesses piteiros ou não? Ele é 76. Vocês querem pegar ou bater? Hein, Carol? Não. X. Não. Eu acho. Carol? Mas é pra botar o, não sei. Nossa, tô falando no mundo. Será que tem que dar anclay neles? Acho que é bom. Eu vou dar nesse aqui. Eu vou dar nesse outro aqui. Vamos atrás de um pet, só tem. Vamos aí. Que é o do... Eu vou lá derrubar um pet, só lá. Beleza. Vai que vir. Vai ser aqui. Vou lá derrubar um pet, só lá. Vou lá derrubar um pet. Beleza. Agora eu vou colocar você na trilha, vou colocar você como ADM, aí você já fala com... Deixa eu ver. Recrutar para a TNT. Beleza. Chama o Eric aí, ô, Hancock. É. Ah, eu vou colocar você como ADM já. Galera colocando a Carol como ADM. E já era, galera. Agora é só da continuidade na série. Promover membro para ADM. Show de bola. Então estamos com a galera toda reunida, a tribo toda formada. Agora é só da continuidade na série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E se despedem aí, galera. Vocês, por favor. Tchau. Tchau, gente. Tchau.